de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo Timóteo, no capítulo de número 2. Às 17h30, eu preguei em Isaías 26,15, sobre o crescimento da igreja. E o Senhor colocou para eu pregar para vocês às 19h30, no versículo de número 15, de 2 Timóteo, capítulo 2. Abra sua Bíblia, eu vou esperar você encontrar. Louvamos a Deus porque você está aqui nesse culto. Cinco e meia, a igreja lotou, mas esse culto também está enchendo e está crescendo o número de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse texto foi escrito para um pastor, mas também pode se aplicar a mim e a você que somos sacerdotes do Senhor Jesus. Eu vou ler uma vez o versículo 15, você lê a segunda vez e todos nós a terceira vez para memorizar. Juntos. Primeiro eu leio. Diz assim a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todos juntos, vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Vamos tentar sem ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Nós exaltamos o Senhor, porque tu és o Deus Santo, Deus infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade, santidade, amor, fidelidade, graça. Quem és como tu, Senhor? Mas ainda sendo esse Deus infinito e eterno, o Senhor nos ama e deu teu Filho na cruz por nós, de maneira ao Deus que, porque Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou, nós podemos te chamar de Pai e somos teus filhos e nos regozijamos por isso. Mas, além de teus filhos, o Senhor nos chamou para sermos coparticipantes na expansão do teu Evangelho, na pregação da tua palavra e na missão de fazer discípulos. Cada um de nós que aqui está, como crente, tem um chamado do Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura, para fazer discípulos de todas as nações, para ensinar a palavra dentro de casa e onde estiver. Ó Deus, nessa noite, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque os corações de cada crente que aqui está e que cada cristão que aqui está entenda que o Senhor quer que nós sejamos obreiros aprovados diante dos teus olhos, que nós entendamos que a missão é nossa, não é só do pastor, e que nós nos engajemos na missão e sejamos instrumentos úteis para que o Senhor converta os teus eleitos a si, ó Deus, ó Pai, por meio da pregação do Evangelho. Então, usa a nossa vida, toma-nos e glorifica o nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou desassentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, que todos nós somos sacerdotes. O nosso mediador, o único que nos leva a Deus, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Mas depois que você crê em Jesus, professa sua fé e se torna um cristão sincero, a Bíblia diz que você é um sacerdote de Deus. E o que era um sacerdote de Deus, amado irmão? O sacerdote de Deus era aquele que representava o povo na presença de Deus, mas que também representava Deus no meio do povo. E no nosso caso, o nosso sumo sacerdote nos representou na presença de Deus. E nós não precisamos de mais ninguém para que nos represente, mas hoje nós somos representantes de Deus nesse mundo perdido, distante do Senhor. E por isso, cada um de nós foi chamado para ser um missionário e pregar o Evangelho a toda criatura. Cada um de nós que crê em Jesus é um discipulador. Cada um de nós é um obreiro. Cada um de nós tem que cumprir a missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos e de alcançar pessoas para o Senhor. E esse texto do irmão foi escrito primeiramente para um pastor, mas a implicação de servir a Deus como sacerdotes e obreiros é para todos nós. Paulo escreve essa carta, amados irmãos, quando está na sua segunda prisão em Roma. Daquela primeira prisão domiciliar, da qual foi liberto, ele saiu. Provavelmente pregou o Evangelho na Espanha, na sua quarta viagem missionária. E depois, amados irmãos, quando ele está em Troa de Nero agora perseguindo os cristãos, manda perseguir Paulo e ele é preso. E agora ele não está com aquela escolta dentro de casa para a qual ela prega. Ele está numa prisão lúgubre, amado irmão. Um lugar, amado irmão, frio, escuro, uma masmorra terrível. Um lugar onde ele pode se enfermar por causa da falta de ventilação. E agora, amado irmão, ele teve a sua primeira audiência na prima actio romana. Ele diz nessa carta que, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Todos me abandonaram. Eu fiquei só. Mas, ele diz, o senhor me revestiu de força e me livrou da boca do leão. E me deu poder para pregar o Evangelho. Paulo não repreende a ninguém. Ele pede a Deus que perdoe a todos que o abandonaram. E ele escreve essa carta a seu filho na fé Timóteo, que é um jovem pastor, que, às vezes, tem uma personalidade um pouco tímida para fortalecê-lo na fé. Para dizer que Paulo está morrendo, mas a palavra deve ser pregada. Que Timóteo tem que continuar firme. Que ele não pode sucumbir no cumprimento da missão. E Paulo escreve essa carta, dizendo a ele que pode confiar nas Escrituras, que pode pregar a palavra, dizendo, Timóteo, vem estar comigo, para que a gente se despeça. E aí, então, essa carta maravilhosa foi dada. E daqui a um tempo, Paulo é levado fora de Roma e tem sua cabeça cortada a mandato de Nero, amados irmãos. Mas essa carta foi dada para fortalecer Timóteo e para afirmá-lo na presença do senhor para o cumprimento da missão. Hoje, eu e você, somos obreiros, servos, missionários e sacerdotes do senhor Jesus. É claro que há pastores e mestres na igreja do senhor. Mas esse texto aqui se aplica, primeiramente, a pastores e mestres, mas também se aplica ao seu coração como obreiro. E a grande pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, quem é o melhor obreiro do senhor? O melhor obreiro é aquele que agrada, primeiramente, a dele. O melhor obreiro é aquele que agrada, primeiramente, a Deus. Nesse versículo, o senhor nos apresenta o obreiro aprovado. E eu espero, sinceramente, que você que está aqui nessa noite, como crente e representante do senhor Jesus, você seja um obreiro aprovado na presença do senhor. Porque o melhor obreiro é aquele que agrada a Deus. E o texto nos diz, inicialmente, amados amigos e irmãos, que o obreiro aprovado é um trabalhador diligente. O obreiro aprovado é um trabalhador diligente. O texto diz aqui, o primeiro verbo é procura. A ideia desse verbo, amado irmão, no original em que foi escrito é procurar solicitamente. É procurar com disposição, é procurar com intensidade, é procurar com entrega, é trabalhar, é dedicar-se totalmente ao senhor. E aí o texto diz, procura trabalhar como um obreiro. O obreiro, irmão, é aquele que está na lide, é aquele que está na frente da lavoura, é aquele que está na construção, é aquele que serve. Não é aquele que busca glória para si, mas é aquele que trabalha diligentemente para o seu senhor. Em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo que o obreiro aprovado é um trabalhador diligente. E Paulo é tão claro nisso que no início desse capítulo, ele pinta quadros para Timóteo mostrando como Timóteo deve ser como obreiro. O primeiro quadro que ele pinta a Timóteo é que Timóteo deve ser um capacitador. Ele diz que, de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, transmite a outros homens fiéis e donos para que transmitam a outros. Então, Timóteo tem que ser um capacitador. Mas ele diz que Timóteo tem que ser um soldado. Ele diz que ele tem que participar dos sofrimentos de Cristo como bom soldado e que nenhum soldado deve se envolver em negócios dessa vida. Então, meu irmão, como crente, eu como pastor, você como crente, tem que ser um discipulador, tem que ser um soldado. Mas ele diz para Timóteo que ele é um atleta. E diz que o atleta só é coroado quando ele luta segundo as normas. E a norma é a palavra de Deus. E você como obreiro é um atleta que está na corrida, na carreira da vida cristã. E vai ser aprovado na sua missão se você seguir a palavra de Deus. Mas ele diz a Timóteo que Timóteo é um lavrador. Timóteo planta. E quem planta tem o direito a participar dos frutos. E o Senhor nos chamou para sermos lavradores no seu reino. Veja que tudo isso, irmão, está relacionado com o trabalho de um obreiro. De alguém que tem que se dedicar. Você precisa entender, irmão, que você é servo. Que você não vive para você. Que o seu velho homem já morreu e agora você vive para Jesus. Se você quer ser um obreiro aprovado, você precisa ser um trabalhador dirigente. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor. E depois que você fizer tudo, você não precisa de aplauso. Porque você serve para a glória de Deus. Lá em Lucas 17, 10, Jesus diz o seguinte. Que depois que nós tivermos feito tudo o que deveríamos ter feito, o nosso título, sabe qual é? Servo inútil. Porque nós fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Então, irmão, eu quero um doutorado, um PHD em servos. Inutility servos. É isso que eu quero. Inutility servos. Porque eu não faço nem tudo o que eu deveria fazer. E Jesus diz que eu só posso ser chamado de servo inútil depois que eu fizer tudo aquilo que eu deveria ter feito. Então, irmãos, nós vamos trabalhar com alegria. Sabe por quê? Por que nós vamos nos dar na obra? Porque Deus nos deu o seu próprio filho na cruz do Calvário. Porque Jesus desceu da glória e se fez homem. E deu a sua vida na cruz, no seu lugar e no meu. Ele, amado irmão, que é o Santíssimo Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus, obedeceu fielmente a palavra e foi cravado na cruz que era sua e na cruz que era minha. Deus deu o que tinha de melhor para resgatar a minha, você. E no dia em que nós cremos em Jesus, no seu tribunal, Deus nos declarou justos pela fé. E aí ele nos regenerou e agora está nos abençoando numa vida de santificação. Então, é como dizia o missionário Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Seja um trabalhador diligente. Pare de ter vergonha do Senhor. Pare de pensar somente em si mesmo. Fale do Senhor Jesus para os seus vizinhos. Pregue para a pessoa que mora no seu prédio. Ore pela pessoa que está lá na sua frente no trabalho. Peça uma oportunidade ao Senhor para você falar de Jesus. Deus, essas pessoas estão em pecado e a maior necessidade do pecador é a redenção, é a salvação de Jesus. E você tem o evangelho, amado irmão, que pode reconciliar o pecador com Deus. Então, diga, Senhor me ajuda a ser um trabalhador dirigente do teu reino. Que Deus te use para ganhar almas, amém, meu irmão? Que Deus te use para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Em primeiro lugar, o obreiro aprovado é um trabalhador dirigente. Que Deus faça de nós trabalhadores dirigentes em nome de Jesus. O melhor obreiro. Quem é o melhor obreiro? O melhor obreiro é aquele que agrada o seu Senhor. E o texto nos mostra, irmãos, em segundo lugar, que o obreiro aprovado é um sacerdote consagrado. O obreiro aprovado, em primeiro lugar, é um trabalhador dirigente. Mas, em segundo lugar, o obreiro aprovado é um sacerdote consagrado. O texto diz no versículo 15, procura apresentar-te. Talvez a melhor tradução para o verbo seria, procura apresentar-te a ti mesmo. Parece redundância, mas não é. O verbo usado para apresentar aí, amados irmãos, é o mesmo verbo usado no Novo Testamento, e é uma transposição do verbo hebraico para o grego, que significa oferecer sacrifício. Quem oferece sacrifício é um sacerdote. Lembra lá de Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. E nós oferecemos a Deus sacrifício de ação de graças. Ah, o próprio Davi nos ensina no Salmo 5, 3, diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento, te ofereço a minha oração e fico esperando. Mas o texto diz que Timóteo e eu e você não somos só os sacerdotes. Nós somos também a oferta. O texto diz, procura apresentar-te. E a ideia no grego é apresentar-te a ti mesmo. Então, o obreiro aprovado, no mesmo tempo que ele é um sacerdote e oferece ao Senhor o sacrifício não de redenção, agora de louvor e de gratidão, ele mesmo é a oferta. Então, você é sacerdote que oferece a Deus o melhor e o que você oferece a Deus? A sua própria vida. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, que como pastor, ele tinha que ser um sacerdote consagrado. E que eu e você, como crentes, devemos ser sacerdotes consagrados. Porque oferecemos a nossa própria vida. Oferecemos o nosso próprio coração. Oferecemos o nosso próprio ser. Oferecemos os dons e os talentos que o Senhor nos deu para a sua glória. Um obreiro aprovado é o sacerdote consagrado. O que você tem oferecido, meu querido irmão, para o Senhor? Você oferece o melhor da sua vida para o Senhor? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem tempo com o Senhor todos os dias? Você oferece para o Senhor o melhor do seu tempo? Há algum horário no seu dia em que você se senta e lê a palavra e ora? E aquele momento é seu e do Senhor? Você pode ser até desafinado, mas canta os hinos. É tu, és fiel, Senhor. Canta para o Senhor. Expressa o seu amor. Você lê a Bíblia. Deus fala com você nas Escrituras. Você ora e tem comunhão com Deus. Você tem que oferecer o melhor a Deus. Você, como pai de família, faz culto doméstico na sua casa? Lê a Bíblia com a mulher, com seus filhos? Você ora com eles? Você, mulher de Deus, ensina seus filhos na palavra? Você tem tempo para o Senhor? Irmãos, nós devemos oferecer o melhor para o Senhor. Quando eu fui para o Chile, irmãos, há 17 anos atrás, Deus me deu o privilégio de ser o primeiro pastor da equipe de pastores brasileiros que ali estiveram. Um pastor mais velho do meu presbitério chegou do meu lado, botou a mão no meu ombro e falou assim, Filho, o segredo é um só. O segredo é a oração. Irmãos, eu guardei aquilo no meu coração. Conselho de um pastor mais velho, o segredo é a oração. E nos momentos mais difíceis naquele país, ali no quartinho lá de casa, o Senhor ouvia o nosso clamor. E Deus teve misericórdia e abençoou aquele trabalho. Depois mandou mais nove colegas para nós. E Deus fez uma obra preciosa ali para a glória dele. Mas a gente tem que se consagrar para o Senhor. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem comunhão íntima com o Senhor? Você poderia me dizer que é um homem cheio do Espírito Santo? Você poderia me dizer que é uma mulher piadosa? Você exala a graça onde chega? Você é um instrumento de bênção? Ofereça o seu melhor ao Senhor. Ame o Senhor. Busque o Senhor. Leia a palavra do Senhor. Ensine a palavra do Senhor em casa. Seja uma bênção. Peça ao Senhor para encher sua vida dele. Ofereça. Ofereça o melhor como sacerdote. Consagre-se. Ofereça a si mesmo para a glória e honra do nome de Jesus. O obreiro aprovado é um sacerdote consagrado. Se você não tem oferecido o melhor, a partir de hoje ofereça o melhor, porque Cristo, que era o melhor, era melhor do que tudo, deu a vida na cruz por você. Ofereça a sua vida a Ele como expressão de gratidão e de louvor por causa do maravilhoso amor que Ele derramou na cruz em seu favor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Você é um obreiro aprovado? Qual é o obreiro aprovado? O melhor obreiro é aquele que agrada o seu Senhor. E o texto nos diz, amados irmãos, em terceiro lugar, que o obreiro aprovado, além de ser um trabalhador dirigente, um sacerdote consagrado, ele é um servo honrado. O obreiro aprovado é um servo honrado. Vamos ler o versículo, amados irmãos, até a palavra se envergonhar. Eu vou ler uma vez, você lê segunda vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você, meu irmão, minha irmã, leia, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como obreiro aprovado, diz o texto, que não tem do que se envergonhar. A palavra usada para aprovado aqui no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, significa aquele que tem um caráter aprovado. Era a palavra usada, amados irmãos, para dizer que uma moeda era verdadeira. Já naquela época, nos dias da Bíblia, as moedas romanas tinham a cara lá dos imperadores e havia algumas moedas que tinham menos peso e eram falsas. Então, aqueles que sabiam identificar, quando achavam a moeda que era correta e não era falsa, eles davam o nome dessa moeda de docimos, que é a palavra que está aqui, que significa aprovado. O texto diz que nós devemos ser servos e servas honrados, obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. É óbvio, irmãos, que nós somos pecadores e nós tropeçamos todos os dias e os nossos pecados desagradam a Deus. Mas eu quero perguntar, há algum pecado escandaloso na sua vida? Há algo na sua vida, lá no seu trabalho, que desonra o nome do Senhor? As pessoas da sua rua têm visto em você um mau testemunho? Alguém já disse, se ser crente é ser desse jeito? Eu que não quero ser como esse crente sem vergonha? Alguém já falou isso de você? Se você, meu irmão, está escandalizando e desonrando o nome do Senhor com pecado, você precisa se arrepender. O texto diz que nós temos que ser sacerdotes consagrados, mas nós temos que ser servos e servas honrados. Meu irmão, você tem nome sujo em praça pública? Você fez uma dívida e não pagou? Você, na internet, anda entrando em sites que não glorificam o nome do Senhor? Você, quando se reúne com um não-crente, fala de cada dez palavras que você fala, vinte é palavrão para poder ser aceito no seu meio? Você dá testemunho? Você é um bom marido para a sua esposa? Ou lá na sua casa os vizinhos só ouvem você gritando com sua esposa o tempo todo? Você, mulher de Deus, é uma esposa meiga, amável para o seu marido? Você, jovem, é um filho que obedece seu pai e honra o nome do Senhor com seu testemunho? Amados irmãos, nós temos que ser homens e mulheres honrados, sabe por quê? Porque o santo filho de Deus deu a vida na cruz por nós. E ele diz na sua palavra, em 1 Pedro 1,16, Deus é separado de tudo que existe, é puríssimo, perfeito, e ninguém se lhe compara em pureza e santidade. Mas você, como é filho de Deus, tem que buscar viver uma vida santa. Ah, irmãos, a carta aos hebreus lá no final de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos justificados de uma vez pela graça mediante a fé. Mas agora nós estamos num processo de santificação, irmãos. E nós temos que abandonar os velhos pecados. Nós temos que abandonar tudo aquilo na nossa vida que desagrada o nome do Senhor. Nós temos que ir crescendo, irmãos, até que naquele dia o Senhor já tenha nos santificado, porque só vai ver o nome do Senhor, quem caminhou e venceu no processo de santificação. Meu professor de teologia no seminário, doutor Heber, dizia o seguinte, que a justificação é o seguinte, você estava na lama e Deus tira você da lama. E agora o que a gente está vivendo, o processo de santificação, é que Deus está tirando a lama da gente. O que pode acontecer? Às vezes Deus tira a lama de você e ela cai do seu irmão. E você fala, você está fazendo isso então. Mas é o seguinte, Deus está tirando a lama. Tenha paciência. Mas, pastor, como é que eu consigo vencer a inveja, pastor? Como é que eu consigo vencer os ciúmes, pastor? Como é que eu consigo vencer, pastor, a tentação do olhar impuro? Como é que eu consigo vencer essas coisas? A Bíblia diz, irmão, que em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você tem pecado. E que você é falho. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Então, confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Diga, Senhor, eu estou arrependido. Muda a minha vida. E confesse onde você tem errado. E o texto diz que o Senhor vai te dar o perdão. Mas não só vai te dar o perdão. Ele vai purificar você. Ele vai te dar vitória no seu pecado. Para a glória e honra do nome de Jesus. Então, clame ao Senhor. Irmãos, lá no Chile, eu conheci uma moça. E posso contar que vocês nunca vão saber quem é. Que ela tinha um problema de ciúmes terrível. Ela era esposa de um presbítero. E Deus começou a usar aquele moço. E ele estava virando um pregador muito precioso. E eles eram jovens. E, como ele pregava, eles lideravam a juventude da igreja em que participavam, as outras moças, inevitavelmente, cercavam o marido dela para perguntar da Bíblia. E, às vezes, as meninas não tinham sabedoria. Algumas abraçavam demais. Mas aquela irmã tinha um problema seríssimo de ciúmes. Que ela fazia barraca e público. E, um dia, o marido dela chegou na conversa. Pastor, não tem condição de eu ser pastor do presbítero. Porque a minha mulher fica fazendo esses escândalos aí. E fica me fazendo passar vergonha. E ela estava lá no dia no culto, irmão. Nós pregamos. E Deus quebrantou o coração daquela irmã. Ela veio conversar conosco. E ela disse, pastor, o que eu faço para vencer esse negócio? Irmã, vamos orar. Confesse o seu pecado a Deus. Mas comece a jejuar por isso. E aquela irmã começou a orar e jejuar uma vez por semana. Irmãos, depois de dois meses, ele, cabra, chegou e falou assim, pastor, o que o senhor fez com a minha mulher? Ela agora não tem ciúme mais. É depois ele que começou a achar ruim, irmão. Ela agora nem liga mais para mim. Ela, pastor, eu fui curada. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que se você confessar, o senhor perdoa e te purifica. E se você se consagrar a ele, buscá-lo em jejum, em oração, o senhor vai te dar vitória sobre esse pecado. Meu irmão, você já não é mais escravo do pecado. O senhor já te libertou. Saiba qual é a sua identidade. Nunca diga, ah, pastor, eu prequei porque o diabo me obrigou. Não, não, não. A Bíblia diz que não há nenhuma tentação que seja sobre-humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos dará a saída de sorte que a possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, meu irmão, se você peca, é porque você é cara de pau mesmo. Só por isso. Então, se arrependa hoje e peça perdão, senhor, dos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Que você honre o senhor Jesus com o seu testemunho para a glória e honra do senhor. Ao olhar para esse texto, você é um obreiro aprovado? Qual será o melhor obreiro? O melhor obreiro é aquele que agrada o seu senhor. O obreiro aprovado é um trabalhador diligente? O obreiro aprovado é um sacerdote consagrado? O obreiro aprovado é um servo honrado? Mas qual outra característica terá o obreiro aprovado? O obreiro aprovado é um discipulador fiel. O obreiro aprovado é um discipulador fiel. Vamos ler o versículo todo? Eu vou explicar para você. Eu vou ler uma vez, você lê outra. Para a gente memorizar mais ainda. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Você. Maneja bem a palavra da verdade. Irmão, esse verbo usado para maneja no texto é um verbo grego que significa literalmente cortar reto. Nós não sabemos, os comentaristas não sabem o que cortar o quê. O sentido do grego antigo, nesse sentido, se perdeu. A gente não sabe se era cortar pedra para sentá-la certo em uma construção. Se era cortar madeira de maneira certa. Mas a gente consegue entender o sentido do texto. Ele diz que o obreiro aprovado é aquele que corta reto. Corta certinho. E o que é isso, amado irmão? É aquele que sabe ouvir e explicar a palavra de Deus. Ele sabe pegar o texto, estudar o texto, entender o texto, interpretar o texto para poder ensiná-lo àquele que está sendo discipulado por ele. Amado irmão, cortar reto é ser um bom discipulador. Porque como nós fazemos discípulos, irmãos, o Senhor Jesus disse que é ensinando-lhes a guardar tudo o quanto ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou está na sua palavra, que é inspirada, infalível e inerrante. E se nós queremos ser, então, bons professores dentro de casa, bons mestres, bons evangelistas, bons pregadores, discipuladores fiéis, nós temos que assentarmos-nos aos pés da palavra. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que estudar a palavra. Nós temos que guardá-la no coração. Nós temos que memorizá-la. Nós temos, irmãos, que sermos cheios da palavra. Eu gosto daquela citação de Charles Spurgeon quando ele fala de John Bunyan, que escreveu o Peregrino, que se você cortasse John Bunyan em qualquer lugar, o que saía da veia de John Bunyan não era sangue, o que saía era a Bíblia. Antigamente, irmãos, do interior desse país, os crentes eram conhecidos como os Bíblias, porque os crentes liam a Bíblia. E hoje, amados irmãos, é muito triste você saber que há pessoas na igreja que nunca leram a Bíblia inteira. Eu não vou perguntar aqui para não envergonhar você, mas você já leu a Bíblia toda? Como é que você vai ensinar para as pessoas uma palavra que você nunca leu? Como é que você vai pregar para as pessoas uma palavra que você não conhece? A Bíblia é a carta de amor de Deus para você, e você é o que faz? Não leu a Bíblia toda. Não ouve a mensagem inteira que Deus tem para o seu coração, e não está capacitado para ensinar a outros porque não tem lido a palavra, porque não tem guardado a palavra no coração, porque não tem ensinado a palavra a outros, e não tem sido cheio da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos um povo que ama as Escrituras. Irmãos, o que mudou o mundo na Reforma Protestante foi esse compromisso com o solo à Escritura. Quando na dieta de Vormes, Lutero rejeita a autoridade do Papa e diz que ninguém amava o irmão por causa da consciência que ele tinha o faria retratar-se daquilo que escreveu porque a sua consciência estava cativa à palavra. Nós somos o povo da palavra. Ah, amados irmãos, nós temos que conhecer a Bíblia. Nós temos que conhecer a sua história que mostra Deus como um Criador, o homem como pecador, que na plenitude dos tempos ele mandou o seu Filho para nos redimir de nossos pecados, e que, oh, aquele que nele crê é perdoado, justificado, que nós estamos caminhando para uma consumação final onde Deus restaurará todas as coisas em glória. E todos aqueles que creem nele reinarão com ele eternamente. você precisa conhecer a mensagem da Bíblia. A Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. Você precisa conhecer os textos da Bíblia. Como Deus abençoou os santos do Antigo Testamento? Como Deus chamou Abraão? O que Deus fez para mudar a vida de Jacó? Quem era Davi? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Como que ele venceu o gigante? Você tem que saber essas coisas. Quem era Isaías? Por que ele é chamado profeta do Messias? E Jeremias? Por que dizem que ele só vivia chorando? Você sabe disso. Como é que você vai ensinar para os outros uma Bíblia que você não conhece? É por isso, irmão, que eu quero desafiar você a ser um discipulador eficaz. E para você cumprir a sua missão, você tem que ler a palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ser cheio da palavra. Você tem que amar a palavra. Tenha tempo. Com Deus, leia a palavra. Uma das grandes conquistas da Reforma Protestante, irmão, é que a Reforma Protestante tomou a Bíblia da mão do Papa e botou na sua mão. E hoje, Deus fala com você na sua própria língua. Irmãos, às vezes a gente é tão desplicente, não é? Talvez lá na sua casa tenha a Bíblia de Genebra, tenha a Bíblia de Chete, tenha a Bíblia de Estudo Brasileira, tenha a Bíblia de Apologética, tenha lá um monte de Bíblia. E você não lê nenhuma delas. Nós precisamos ensinar a palavra às pessoas. Então, você corta reto, certo? Maneja bem a palavra. E aí, sabe o que acontece? Você conhece a Bíblia. Aí você está lá no seu trabalho, você passa, aquela sua colega está chorando. Mais para as irmãs, viu? Está lá desesperada, chorando. E você fala, o que está acontecendo com você? E ela fala, ah, eu estou com um problema com meu marido, não sei o quê. E você começa a sentar, posso ler a Bíblia com você? E aí você mostra para ela que, ainda que o marido dela seja falho, a realização dela não está no marido dela, mas está num Deus que amou e deu a vida na cruz do Calvário por ela, esse Deus homem, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E você prega o Evangelho para ela. E, de repente, ela é regenerada, e agora o coração dela muda. E ela vai deixar de ser essa mulher tão idólatra, que exige tanto do marido, e ela vai entrar no casamento para servir. E o marido vai ficar impactado com a mensagem que você pregou para ela, e ela mudou, que ele vai querer conhecer esse Deus, que a mulher dele está servindo, que mudou a vida dela. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que estar prontos para dar razão na nossa fé. Nós temos que estudar as Escrituras e discipular a outros por meio das Escrituras. Essa igreja está de pé, amado irmão, porque ela tem um compromisso sério com a palavra de Deus. E a Igreja de Cristo fica de pé ou cai, dependendo do compromisso que ela tem com as Escrituras. Então, meu irmão, leia as Escrituras, estude as Escrituras, ensine a Bíblia para os seus filhos dentro de casa. Há pessoas, amados irmãos, que acham que a obrigação de discipular os filhos é da igreja. Aí o pai traz o filho do domingo aqui, entrega para a Tia Liane, nossa missionária, e ele diz, toma conta, e durante a semana não lê a Bíblia com o filho, não ora com o filho, não pastoreia o coração do filho. Aí depois o filho cresce e se desvia. Ah, eu trouxe esse menino para a igreja, desde pequeno e agora ele se desviou. Mas vem cá, você fez o seu papel? Você leu a Bíblia com ele? Você ensinou ele a confessar os pecados a Deus? Você discipulou o seu filho? É missão sua? Leia a palavra dentro de casa. Leia a palavra lá no seu trabalho. Leia a palavra para os seus amigos. Deus se revela nesse livro, irmão. Leia a palavra. Estude a palavra. Ame a palavra. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir comigo essa frase? Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Mais uma vez, mais forte. Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Ame a palavra. Leia a palavra. Pregue a palavra. Viva a palavra. Que Deus te use, que Deus te transforme pelo poder da sua palavra. Que Deus faça de você um bom pai, um bom pregador, um bom professor, uma boa missionária, uma discipuladora eficaz, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, irmão, eu quero perguntar se você se identifica como um obreiro aprovado. Qual é o melhor obreiro? Aquele que agrada o seu Senhor. Que você saia daqui nesse domingo, para sair daqui para ser um trabalhador dirigente, um sacerdote eficaz, um servo ou uma serva honrados, que você saia daqui para ser um discipulador fiel, que dá a palavra certa na hora certa para a glória e honra do nome de Jesus. E sabe por que nós vamos fazer isso, amado irmão? Porque Deus só tinha um filho e deu seu filho na cruz para nos salvar. Porque Jesus nos amou. Porque nós consagramos a nossa vida? Porque ele desceu da glória e deu sua vida na cruz por nós. E todo aquele que nele crê é salvo pela obra que ele realizou na cruz. Se você nos visita nessa noite e ainda não crê em Jesus, eu quero lhe dizer que se você se arrepende dos seus pecados, e confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e confia que ele é o único mediador entre Deus e os homens, como a Bíblia diz, e confia que ele pagou os seus pecados naquela cruz, a Bíblia diz que se você crê nele, você vai ser justificado, você vai ser perdoado, você vai se tornar amigo de Deus. O Espírito Santo vai morar no seu coração e você saberá que tem um lugar garantido nos céus. Creia no Senhor Jesus e você há de receber salvação e vida eterna. E crendo no Senhor Jesus, dedique sua vida a Ele, porque não há privilégio maior do que dar a nossa vida por amor de nosso Senhor. Que Deus faça de você um obreiro aprovado em nome de Jesus. Amém? Que Deus faça da irmã um obreiro aprovado em nome de Jesus. Amém? Que essa igreja seja conhecida como a igreja em que todos os crentes são missionários. Que essa igreja abençoe Brasília, abençoe o DF, abençoe o Guará, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar nessa noite. Eu vou pedir a Mari que está ali, que vai ficar de pé e orar por nós. Depois que a Mariana orar, nós vamos cantar o hino que o reverendo Camargo separou para a liturgia. Nós vamos orar por nós.